E aí galera no YouTube, aqui é Invazer falando, estou trazendo o meu vídeo de Fortnite aqui no canal Jogando com a skin Chapeuzinho da temporada 6 do capítulo 1 Se você quiser apoiar aqui o canal na loja de itens, é só vir aqui ó, apoia o criador Escrever o meu código de apoiador, Invazer, Underline, YPCT e aceitar já vai estar me apoiando na loja de itens E muito obrigado a todos que sempre estão dando aquela força aqui no canal Agradeço muito a vocês, muito obrigado mesmo pela ajuda Tamo junto família do canal Se você não está inscrito no canal, se inscreve ali, deixa o like pra valorizar o seu visto aqui no canal Compartilhe com todos os seus amigos Deixa o vídeo rolar, já está rolando É a próxima É isso aí, agora? É isso aí, agora, agora A missão já caiu Que carretada, bora lá Correu É cara, tá vendo? A Mamute é mal, é mal, velho Mamute joga FIFA Já morreu um Um já morreu na lista negra do Mamute Outro que foi na lista negra do Mamute Calma 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 calma, calma Uma festa negra do Mamute Eu vou buscar Também, ela vai ficar Que é 9 de 4 É cara, estou jogando 3-radicon e skin do Kaze aqui Pera, tinha mais 12 ali Vamos ver É, aqui tem uma Baú da Mamute Tem alguém aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem um cara Tem um cara Tem um cara aqui Um cara já vai pra mala da lista Minha lista Ei, ei Nossa, mas estragou a minha lista Não Não Tem um cara Ah Tem um cara Tem um cara Nossa É um helicóptero, beleza É cara, parece que a mamute aqui não é tão inteligente como essa Outras mamutes Não, mas essa mamute aqui, velho, essa mamute que vai fazer você desistir de jogar patinagem Nona É, eu acho que vou trolou um cataneiro Será que quer que eu tenho jogar isso, assim? Certo Certo Olha só, sabe mais Ai, tchau Ai, tchau Ai, tchau E aí, Tchau Ele aqui nos atingiu E aí E aí E aí E aí Eu acho que é merda Eu vou te chutar com esse estingo aí não Não, todo o fantasma eu acho que vou jogar com esse estingo Que minha favorita agora é esse estingo aí Era o que ele fosse mas agora é bom Achei a pesquinha que vai ganhar Eu vou fazer uma escadinha para ele Eu não sou de boa, mas não é cara, não é cara Não é cara, não é cara, não é cara Não é cara, não é cara Deixa eu ver aqui Ica O cara da lista migra tá atacando Vamos ver se um cara é maluco Se for uma mamute Não, não Eu quero puxar esse Vem cá, não Vem cá, não Mais um que foi para a lista negra Mais um que foi morto pela Pela mamute Não sei mais 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 Opa Achei mais uma pessoa da minha lista negra Que tá aqui ó Achei Vem cá Tá pegando um baú Deixa a pesinha para a gente Tem que Não, isso é só anotar na minha lista negra Porque você é meu Você tá salvo Deu Por que essa mamute é um demônio Sabe Os dois são Só os pecados E eu mato Não Não, essa brincadeira Isso aqui não é uma igreja Não é tipo O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ui Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Agora é pior Agora é pior Porque se eu tomar É Nossa Achei Achei Agora é sério Cadê? Cadê? Eu quero os barramentos também Não sei se Achei 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 Vai deslumiar Vai tipo Tamiadaço 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 Tô atrás Nossa Vê tu quase me matou Vê É coitado Só cara Sabe por que a gente venceu? Por causa da mista Eu tenho 3 Que sorte É cara Mas os outros foram pra desfile Tamiadaço Tamiadaço E foi pela mamute A mamute é a motte E a minha picareta Que lida é a foice Que leva A minha vida é o cúmplice Essa aqui é a filmar, tem mais uma dúzia de ruiz Eu vou cortar tipo um aí Aqui da MAMOTI andando aí A missão da MAMOTI é MATAR Nossa, vai consumir, eu vou ficar pensando em mim É, eu vou ter que usar muito esses filmes aí Eu vou deixar o caso Eu não sei, mano, eu me arrependo Que merda minha Tá vendo, crianças? Melhor forma de jogar Fortnite Você tem que ir no YouTube aí no Fortnite, ó Esse gente vai salvar a sua vida Mano, parece que é verdade, velho Porque tipo Parece que quando eu uso esse skin, mano Parece que a sorte vem com esse skin, velho O pior que é a árvore, velho Parece que ela abre Abre no trás, tá? Talvez é porque ela é grande Opa 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 Da minha próxima lista Ai, mano Até eu tô rindo dessa merda, velho Que bosta, velho Que graça de Deus Mano, porque até... Mano, eu não sei como é que isso é engraçado Mas tem um monte de bosta, velho Esse sotaque que eu falo de lata Mano, mano Que bosta Ih, olha lá Proplezo lá Não Vai ter um tiro Olha esse ângulo Eu achei o outro, velho Eu acho que não vou Vamos fugir, quer ver? Se fugir são cagões É, são cagões Não, não, mostra não Não se eu morro Se eu morro, vai tomar um tiro dentro do sniper E ninguém vai vir Tem o que? Vai tomar um tiro dentro do sniper, você Mas a gente tá em modo duplo ou isso? É É, a gente tá em modo duplo Ah tá, cara não, agora eu pensei que era o squad aqui Por isso que você falou, que um monte dele eu pensei ó Então é o squadrão? Ah, mas o que que pode ser? Esse skin aqui traz sorte mesmo? Então ó, pode vim Aqui ó, olha essa dancinha pra vocês Vai morrer Agora eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, fica parado, fica parado Fica aí, fica aí, fiquei paradinho É, calma aí, vai, não tem medo Não, velho Toma uma sarraba aí Cara, tá tão calma aqui, né cara Acho que eu vou me meditar aqui Acho que eu vou, acho que eu vou me meditar Quer ver? Cadê? Cadê o negócio? Acho que eu vou me... É, tá tão calma, acho que eu vou tomar um chazinho Tá tão calma aqui Tô tomando o Nescau quente Ai cara, tá muito bom ó Olha, olha pra mim velho Tá bom Nossa, eu sei que tá puxando Cuidado Aí vai e toma um tiro de stack É bem isso, velho Fica assim, brincando e os caras podem vir nas costas Não, se eu acontecesse isso, velho, eu ia ficar muito bravo Nossa, eu já ia... eu ia ficar... Sorte que... Imagina se tivesse um cara ali na moita vendo eu fazendo isso Tô vendo, deixa eu falar Primeiro ele ia pensar que eu era louco No segundo ele já ia me dar um... Ele já ia dar uma Snipe pra ver se ele tivesse Snipe, né? Isso Caraca velho, parece que só tem mais aqui Só tem nove pessoas Um, dois, seis, quatro, seis Acho que tem mais... Quatro, né? Pessoas Opa! Apareceu mais... Pessoas que... Né? Você já tá ligado, né? Eles viram a gente? Ah não, eles tão... Eu tô fazendo a... Só vou dar a mesma coisa A gente tem vindo Ah não Só porque eu... Aí, ó... Previu o futuro Previu o futuro Eu atingi esse, né? Vai se mostrar, né? A diferença é que... Eles tão vindo Eles tão construindo Vai, 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 vai Pronto Ó, por favor Magia negra funciona Vai Aqui, aqui Vou te ajudar Vou te ajudar Lindo Jumpe Cara, magia funcionou O cara droppou O cara droppou Minishult Tome isso aqui, ó Tambou dormida A gente tá com as partes, né, cara? Vem cá Não tenho medo de você, não Amamute Olheu, olheu lá Amamute da morte vai te pegar não é que ela é com você vai tomar e eu tô me curando é não se eu ganhar essa partida vou eu acho que é com a magia com o sniper né cara deve estar imaginando né cara né já tá imaginando o que vai dar né a mamãe tem sniper não é mesmo se você quiser tambor do midas eu tenho a pump azul não compensou agora agora o bicho vai pegar sniper, pump azul eu tenho isso daqui ó mano agora velho vai vir aqui no meio da sua tela hashtag 1 vitória royale imagina imagina do nada de ganhar eu tenho um minishute né cara porque olha meu chute não sei nada né cara é uma multi que precisa de poderes né cara pera a mão ai acertei um acertei um acertei um acertei um o cara nem sabe de onde veio o tiro é agora hein me passei não poxa velho já ia me alimentar aqui nossa velho me passei vai vai ca airing drop ali será que eu pego ah não 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 perda não ah você já tá aqui velho eu tô vendo eu tô indo pro lugar errado Aí, cara, a magia até agora está no certo, né, mano? Se a gente ganhar... Ai, 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 eu vou ficar... Mano, eu vou salvar esse replay. Acho que eu vou gravar um modo review pra eu capturar até o problema desse menino. Ok, vai, vai. Pelo pé. Aí, imagina se eu já gravava um vídeo, coloca gameplay com a Mammute poderosa. Aí, ó, tem o cara ali, ó. O cara entrou ali, ó, ele tá parado, tá parado. Onde, onde? Mano, eu vou tentar enganar ele, vou tentar fazer amizade e dar um tiro de... Não, não vai dar certo não. Onde está ele? Não, não vai dar certo. Está ali ó, dentro daquela casinha lá no... No barulho de bazooka. Pera, pera, vamos matar um maluqueiro, vamos matar um maluqueiro, que está aqui ó. Vai morrer. Matou. Não, 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 não tá aqui, caralho. Gostou e não está inscrito no canal? Se inscreve ali. Deixa um like para valorizar a sua vida aqui no canal. Compartilhe com todos os seus amigos. Muito obrigado por tudo. Tudo de melhor sempre. Aqui é a Invader falando. Nós nos encontramos nos próximos vídeos. Até a próxima e fuuuu.